Todos vocês sabem que eu, de vez em quando, gosto de trazer aqui mais uma ferramenta que vocês podem encontrar na internet para vos ajudar a desenvolver o vosso código. E hoje vou-vos trazer aqui algo relacionado com o CSS e com um problema que muitas vezes os programadores discoram por completo no seu código. Eu tenho aqui um pequeníssimo exemplo de um código de HTML com CSS, que tem apenas aqui um botão para irmos para a Google ou para o site de Google e quando eu coloco aqui o meu cursor por cima ele faz este efeito de transição entre duas cores, ou três cores neste caso. Bom, se nós formos olhar aqui o código por trás da execução daquela pequenina página, nós temos aqui toda a construção de HTML e depois temos aqui o link para CSS. E no fecheiro de CSS temos isto que aqui está. Bom, a escrita do CSS desta forma não é incorreta. No entanto, há aqui alguns aspectos que nós devemos ter em conta quando desenvolvemos uma solução para a web e que vai ser utilizada, como é natural, em diferentes browsers. Ora, nós temos sempre um problema de compatibilidades relativamente a algumas funcionalidades mais recentes de CSS de um browser para o outro. O que quer dizer que o nosso site, mesmo programado aqui desta forma e testado convenientemente, por exemplo, no Google Chrome, poderá ter um comportamento diferente no Firefox, por exemplo, ou no Safari, num outro browser qualquer. Então é conveniente nós termos em conta que existe um mecanismo que nos permite fazer com que o nosso código de CSS seja compatível com a maior parte dos browsers, dentro da medida daquilo que é possível. Bom, eu estou a falar mais sinceramente sobre o quê? Ou mais corretamente sobre o quê? Sobre aquilo que se designa pelos CSS prefixes. E os CSS prefixes, que vocês com certeza já viram em muito código de CSS, são pequenas instruções que nós acrescentamos às funções ou às classes, ou como lhe queiram chamar, do CSS, no sentido de eles serem compatíveis com o Google Chrome, ou então com o Firefox, ou então com versões mais antigas do caso do Opera, ou até com o Internet Explorer e o Microsoft Edge. Bom, o que acontece aqui é, de facto, a necessidade, por vezes, que nós temos de, na tentativa de colocar os nossos sites e o nosso CSS compatível com a maior parte dos browsers, termos que utilizar este tipo de indicações. Eu já vos vou mostrar como é que isto aparece, se é que ainda não viram em alguns códigos de CSS. Então, o que acontece aqui, por exemplo, no W3 Schools, é a existência de uma tabela de referência sobre o suporte de CSS por cada browser. E nós temos aqui uma tabela bastante extensa sobre cada uma das propriedades de CSS e a respectiva compatibilidade relativamente às diferentes versões de cada um dos browsers mais conhecidos. Temos aqui o Edge, ou o Internet Explorer, temos também o Firefox, o Chrome, o Safari e o Opera. E como podem observar, existem aqui algumas versões, ou algumas propriedades de CSS, que não são completamente compatíveis com determinadas versões de cada um dos browsers. Então, o que é que nós devemos ter em atenção? Quando criamos o código CSS, devemos construir o código no sentido de ele ser o mais transparente possível no que diz respeito às compatibilidades. Normalmente, um desenvolvedor vai escrever o código desta forma e não vai estar muito preocupado com alguns dos elementos que aqui estão, nomeadamente, por exemplo, este do Transition, que é o que permite fazer aquele efeito de transição de cores. Ele não vai estar muito preocupado se isto vai correr ou não no Mozilla Firefox, ou no Opera, ou no Google Chrome. Bom, o que acontece aqui é que nós temos a possibilidade, através de uma pequena ferramenta existente na internet, existem várias, mas eu vou-vos mostrar uma, de formatar ou alterar o nosso código no sentido de ele ficar o mais compatível possível com os diferentes browsers. Então, o que é que vocês deverão fazer? Copiar o código todo de CSS, vamos fazer Ctrl-C, e vamos aqui a um site que é o autoprefixer.github.io. Se vocês procurarem autoprefixer, vão entrar aqui neste site e ele vai aparecer aqui com algum código, mas eu limpei aqui propositadamente para vocês verificarem o quê? Eu vou colocar aqui o meu código de CSS e, automaticamente, deste lado, ele vai analisar o meu código e vai verificar onde é que vai ser necessário acrescentar o WebKit, ou o O, e como vocês repararam, aqui na parte do Transition, que é compatível com a maior parte dos browsers, mas não é totalmente compatível eventualmente com algumas versões, por exemplo, o Firefox. Então, esta é uma ferramenta muito interessante para vocês poderem organizar o vosso CSS ou, de certa forma, legitimar o vosso código de CSS, no sentido dele ser o mais compatível com todos os browsers. O que vocês terão que fazer depois é select Result, Ctrl-C para copiar e voltar aqui ao vosso código de programação e substituir o vosso código, no sentido de ficar com o código mais compatível. Ele vai acrescentar aqui o que for necessário para que vocês tenham a vossa aplicação web a funcionar em pleno em qualquer browser.